É mesmo? Eu vou sair? É mesmo? Eu trabalho no Tamaraty, sou zelador. Eu trabalho ali. Eu sou zelador, trabalho ali. Miliciário Tamaraty. Meu nome, por documento, meu nome é José Paulo Alves de Assis. É mesmo? Obrigado. Alguma informação? Obrigado. A gente vem tirando o pescado. Oi, minha amada, um bebê que eu vou lhe contar. Não se perdoe, eu não vou lhe perdoar. Eu tenho que na vida, eu tenho que ver os seus torcês. Vem meu prazo e vamos nós, vamos viver. Eu tenho que na vida, eu tenho que ver os seus torcês. Boa noite pra quem chegou. Boa noite pra quem tá chegado. O que pode se esperar em uma pessoa que não faça o real? Como ele pode ter o que ele está tão longe Na vitrine coisas que ele nunca vai poder ter Se ninguém o ajudar, o que ele vai fazer? Onde vai morar? E o que vai ser quando crescer, quando vem na rua? Que é sua, que é minha, que é de ninguém É tudo ilusão e você sabe muito bem Impunidade, hipocrisia, danção de mãos dadas O hino nacional de uma nação condenada A sociedade prega o bem Mas o sistema só alimenta o que é mal Se a nossa cara é prosperar O povo tem que evoluir também Quase de manhã, mais uma noite no vazio Me auto-desafio Lá fora o mundo louco, sem perdão nem por paixão A combustão em rota de colissão A sinfonia da destruição Vivendo o sonho e também o pesadelo Eu vendo o mundo regredindo entre a fé e o dinheiro Saudade do meu pai e dos amigos que morreram Mas o que o velho me ensinou eu jamais me esqueço Seja lá como for, na vida tudo tem seu preço No mundo, o falso e o verdadeiro se confundem Mas os que sabem jamais se iludem Não é fácil encontrar o caminho Mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho Que não estou sozinho Todo mal que é dirigido a nós Nos fortalece, eu não vou desistir O que vale nessa vida é o que se viveu que se faz Nas armadilhas que eu caí Eu fiquei só e ninguém viu O que vale nessa vida é o que se viveu que se faz O que pode se esperar de ser um ano perdido Que ele viva como nunca fosse morrer Ou que ele morra como nunca tivesse vivido O que pode se esperar de uma pessoa que não vai sonhar Acostumado desde cedo com a desgraça E tem coronada de caça O subnutrido, vítima da farsa Se formou na escola do crime Hoje o oprimido é quem oprime Uma arma carregada de ódio e amor Mas muito mais ódio que amor Um aluno e também um professor Que ensina qualquer um que não sabe dar valor A vida que tem ou a casa que mora Que vive sorrindo enquanto ele chora Só mais um de milhares que se espalham Fique uma dos nossos governantes que falharam Todo o mal que é dirigido a nós Nos fortalece, eu não vou desistir O que vale nessa vida é o que se viveu que se faz Nas armadilhas que eu caí Eu fiquei só e ninguém viu O que vale nessa vida é o que se viveu que se faz I just wanna fear myself Yeah, yeah Play your position Cause the world is listening Little kids' visions May my sins be forgiven Gotta have faith so you can do what you wanna do Gotta be this way so don't fool Cause you will be screwed Live by the sword and you die by the sword While I'm asking for peace In the middle of a war Between blacks and whites Between rich and poor So we can stop the mess Over scenes and all Trabalho muito, viva a vida Skateboard, estilo de vida Obviamente, esse é a humildade De uma mente evoluída Yeah, yeah, é isso aí